Tenho dificuldade para qualquer tipo de relaxamento ou concentração. Não consigo visualizar e nem relaxar. O que eu devo fazer? Consultar um psicólogo. Está em tensão. É o resultado da nossa tensão. Às vezes queremos relaxar e a mente deriva. Muitos amigos me dizem, e também já passei por isso, nós fechamos os olhos, mas estamos em turbilhão. Nós somos um feixe de nervos, de reflexos, de condicionamentos. E normalmente na hora que nós paramos, todos esses reflexos nos estressam. Algumas pessoas me disseram que durante o seminário não conseguiram estar muito ativos e que adormeceram. Entraram num estado de vágado e logo depois de torpor. Não é negativo. Esta é uma das funções terapêuticas do seminário. Quebrou a rotina. E ao quebrar a rotina, os nervos relaxam. E a pessoa adormece. É uma função curativa. E quem desejar agora ouvir o seminário em lucidez, depois conta as fitas. Mas é terapêutico. Eu noto, por exemplo, que os meus amigos ansiosos, muito ativos, quando param, cochilam. E às vezes eu me sinto muito constrangido. Tenho amigos excelentes em vários países. Mas eles são muito dinâmicos. Eles não podem parar. E durante as palestras eles são obrigados a parar. Alguns já vão de óculos negros, fortes. Porque são convidados à mesa. E você liga assim, não sente a mesa, porque você não vai aguentar. Mas de volta, eu digo, não vai aguentar. Porque a própria voz vai produzindo uma melopeia hipnótica. E a pessoa relaxa. Relaxa e adormece. É um torpor. Porque a pessoa está ouvindo ao longe. Mas não está ativo. Por causa da sua dinâmica. Então essas pessoas necessitariam fazer experiências de relaxamento periodicamente. Não é tirar uns dias e ir para um hotel do campo e descansar. Porque volta uma dinâmica. É criar o hábito no dia a dia. De um pouco de parada, de relax. Para reabastecer-se. Então não se preocupe a pessoa que tem dificuldade. 90% de nós temos essa dificuldade. É tão curioso. Que Buda já dizia. Há 600 e tantos anos antes de Cristo. Se você não conseguir o equilíbrio da respiração. Em sete tentativas. Conseguirá talvez em sete dias. Se não conseguir em sete dias. Conseguirá em sete anos. Se não conseguir em sete anos. Conseguirá em sete reencarnações. Mas tente. Vá tentando. Ele falava respiração. Porque nós respiramos mal. Nós respiramos como se o ar da terra fosse acabar. Ainda não. Apesar de tudo dá até um pouquinho de ar. Nós devemos respirar pausadamente. Bem suavemente. Há pessoas que respiram 15 vezes por minuto. É uma respiração ansiosa. Porque em cada quatro segundos. Não. Nós deveríamos respirar uma média de oito. A nove vezes por minuto. Suavemente. Encher os pulmões. Cuja função. É exatamente a de um fole. Para que ele se dilate bem. Para que ele comprima as pleuras. E para dar tempo ao oxigênio. Percorrer as nossas veias. Transformar o sangue venoso e arterial. Trazer as toxinas. Porque já é. Respirar uma terapia. Na meditação. Uma boa respiração. Elimina os tóxicos. O cérebro perde essas toxinas. E nós ficamos muito melhores. Dessa maneira. Procure um psicólogo. Ou um grupo de apoio. Ou vá tentando. Quando eu comecei. As experiências de meditação. Eu tinha os hábitos da religião anterior. Joana de Andes me deu uma sugestão. Muito interessante. Havia naquele tempo. Um quadro. Em que Jesus está em Jerusalém. Era um quadro azul. Hoje eu acho horrível. Mas antes eu achava uma beleza. Ele olhando Jerusalém adormecida. É mais ou menos azul. Uma lampadazinha aqui. Outra ali. Uma lamparina. E ele. Olhando Jerusalém antes. Do momento da traição. Joana de Andes me sugeriu três passos. Que são as técnicas convencionais. Primeiro. Discussão. A técnica discursiva. O que é. Como eu já conhecia o quadro. Estava na minha memória. Era somente trazê-lo ao eu consciente. O que é que ele estaria pensando. Ele estaria pensando neste momento. Judas está. Entre os sacerdotes. Negociando minha vida. Neste momento. Os amigos estão cochilando. Neste momento. Faz uma discussão. Depois. Que a pessoa. Examinar. As possíveis. Probabilidades. Do que ele estava pensando. Elimina agora. A discussão. A primeira fase. A discursiva. Cessa. Porque a mente já não tem o que interrogar. Passa. Ao segundo movimento. Repouso. Fico olhando o quadro. Terceiro. Contemplação. Apaga o quadro da mente. E não pensa em nada. Por incrível que pareça. Nós conseguimos não pensar em nada. Muitos me diz. Impossível. Quando se apaixona. A pessoa fica. Mas o que está acontecendo. Quando tem uma contrariedade. Nós temos o malveso. De fixar as coisas negativas. E de contemplá-las. Sem pensar. E dizer. Não consigo me esquecer. Quando eu preciso dizer. Não quero me esquecer. Porque isso me faz bem. Adoro ser infeliz. Porque na hora que trabalharmos. A mudança. A mudança. Ocorrerá. Também eu gostaria de aditar. Uma coisa muito curiosa. Que ocorre nos momentos. Da visualização. Ou no pré. Os meditadores explicam. Que quando nós paramos a agitação. Nós passamos a adquirir. Uma maior percepção sensorial. Do que nos acontece. Com o corpo. Na hora em que nós. Começamos a concentrar. Vem uma opção de comichão. Vem uma coceirinha aqui. Vem outra aqui. Vem outra lá. Que é resultado da circulação. No agitado. A gente não nota. E a gente está concentrado. E coça bem depressa. Para se ver livre. A técnica é. Adquirir. Consciência de tudo. Vem uma comichão. Eu agora. Vou me coçar. Eu estou me coçando. Terminei. Agora eu volto. Eu volto à concentração. Porque se fizermos depressa. Muda de lugar. Outra coisa muito curiosa. Quando nós. Não temos o hábito. De uma respiração saudável. E passamos a tela. Tossimos. Produz uma comichão. Na garganta. E pode notar. Estamos aqui. Um bom silêncio. Um ou outro. Com problema de tosse. Mas nós formos concentrados. Daí a pouco houve-se uma tosse ali. A pessoa fica com raiva. Mas que tosse isso? Houve-se outra tosse. E colar. É natural. São fenômenos. Fisiológicos. Não nos pertence. Se vier tosse. Eu agora vou tossir. Tosse. Tosse. Agora eu acabei. Agora eu volto. É estar consciente. Isso é estar desperto. Eu estou desperto. Para a vida. Estou consciente. Nada de fugir dos acontecimentos. Diluí-los. Eliminá-los. Porque eles não voltam. Comprimiu. Ele retorna. Toda vez que empurramos uma mola. A mola empurra. Então é uma luta insana. Que fazemos. Desligamos a mola. Então. Colocamos. O objeto. Onde queremos.